Pessoal, Esquadrão 8 comigo, Esquadrão 8 comigo, joga! Bora, 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 bora! Essa é a Esquadra 8, essa é a Esquadra 8, estamos aqui para transporte! Esquadra 3, deixa eu saber antes que vocês começarem a ir para a monta. Sim, vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Cadê o trap? Cadê o trap? Cadê o trap? Ah, eles podem ir com nós, aparentemente. Todos eles estão indo. Vem, bora! Vem, bora! Esquadra 3, essa é a Esquadra 8, estamos embarcando agora. Sim, eu ouço! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Estamos em, estamos em! Estou aqui comunicando com a líder deles. Eles vão deixar a gente a leste ou o máximo que me apague. É o transporte de inimigo. Nossa! Vocês viram isso? Que lindo! Não, Rubiê, você gravou? Vamos, vamos ver. Vamos! Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos! Estou dando uns alexão, não estamos esperando até o flash! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vámonos! Vámonos! Squad 3, isso é bom. Certo! Vámonos! Vámonos! Obrigado! Vámonos! Vamos! Muito bem! Vámonos! A primeira vez! Vámonos! Vámonos! Obrigado.